Essa mãe jamais imaginou que estava dormindo ao lado de um inimigo e que a vítima desse maníaco era a filha dela, de 9 anos. Foi como acabou o mundo pra mim, porque é duro, acabou o mundo. Aí eu às vezes sinto culpada, porque eu coloquei minha filha numa mão de um canalha, porque minha família me alertou, porque minha família conhecia ele antes de mim. Quando eu conheci ele, minha família já conhecia, eu sabia o jeito dele. Ele falava pra mim, não, vai, que ele é isso, ele é aquilo. Mesmo assim eu acreditei, porque ele tem uma lábia, menina. Porque eu acreditei, aí eu me sinto culpada. Porque eu coloquei a mão da minha filha na mão de um psicopata, vamos dizer. Aí eu sinto revolta, sinto culpada, me sinto culpada. Cristiano Rodrigues, de 35 anos, é um pedófilo. Essas são as imagens do momento da prisão. Cristiano aparece de muletas por conta de um acidente de moto. Mas nem isso o impediu de atacar uma criança. Quando você ouve falar o nome dele, o que que te dá? Nojo. Nojo porque, igual eu falo, ele tinha eu. Por que mexer com uma criança? Se eu não tava satisfazendo ele, eu não tava fazendo os objetivos dele, procurar-se na rua e tal. Mas não com uma criança. E prova com a minha filha. Jamais com nenhuma criança. Nojo, 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 nojo. A mãe não quer mostrar o rosto para não ser identificada. Por isso vamos chamá-la de Ana. Ela diz que a menina contou o que o padrasto estava fazendo. Ana ficou muito assustada e decidiu falar com ele. Negava o torpe inteiro. Falava que ele colocava a mão por dentro do short. Se ela imaginava coisa, ele não podia fazer nada. Mas coração de mãe não se engana. Mesmo com o Cristiano negando tudo, e a família dele dizendo que a criança estava imaginando coisas, ela quis mostrar que a filha não estava mentindo. E que ele era realmente um pedófilo. Ana colocou uma câmera no guarda-roupa da filha e deixou gravando. Durante a madrugada, ela ia ver se a menina estava bem. Chegou até a ver que Cristiano estava sentado no quintal. A mãe achou que naquela noite nada aconteceria. Mas aconteceu. Pela manhã, ao olhar as filmagens, ela conseguiu comprovar o que há quatro meses vinha acontecendo. Coloquei o tablet para filmar o quarto. Aí foi no outro dia seguinte, eu vi a gravação. Ele mexendo com ela. E quando você olhou a gravação, o que você sentiu na hora? Eu fui a outro mundo e voltei, menina. Revolta. Vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas eu pensei que eu tenho mais uma e ela para criar. Se eu faço justiça com a própria mão, quem será dessas meninas? Falei, não vou fazer isso. As imagens são fortes. Por isso, vamos mostrar apenas o momento em que Cristiano entra no quarto da enteada. Durante a madrugada. A criança só não contou antes porque vinha sendo ameaçada por ele. Ela não queria contar porque ele estava dentro da casa. Você acha que ela ficou com medo dele? Sim, ficou com medo porque ele ameaçava ela. Ela contou que ameaçava ela. Conversei com ela, explicando para ela. Aí ela começou a chorar. Falei, aí tem. Ela começou a chorar e fui apertando. Aí ela falou, mãe, eu não vou ler nada para você. Porque o pai fala que vai destruir o nosso casamento. Fala que vai me quebrar. Fala que vai me matar. Para mim não falar para a senhora, mãe. Mas está acontecendo, mãe. Com as imagens em mãos, Ana foi até a família de Cristiano para pedir ajuda. Novamente não teve apoio. Fui para a casa da minha sogra. Contei para ela. Ela achou que era mentira. Não acreditou. Mesmo vendo o vídeo, não acreditou. Vinha a casa da minha mãe. Minha mãe aconselhou. Eu ia procurar uma polícia. Aí eu fui que eu fui na polícia. Contei para a polícia. Fiz um boletim de ocorrência. E eu me revolto que a família vai a favor dele. Certo? Eu não vou condenar, porque mãe e irmã é difícil. Mas ela queria que eu desse minha menina. Eu falei, não, eu não sou uma cachorra. Eu fiz um correu caos certo. Deveria ter deixado ele livre? Não. Não vou deixar ele livre. Jamais. Mesmo contra a vontade dos parentes de Cristiano, ela decidiu procurar a própria família. Que imediatamente aconselhou a ir até a delegacia. Mãe e filha foram ouvidas. Por se tratar de um feriado, o delegado pediu que ela aguardasse mais dois dias para poder pedir a prisão do criminoso. Não foi fácil voltar para casa e fingir que estava tudo bem. Mas logo depois, a polícia pediu a prisão. Antes mesmo que os policiais chegassem, vizinhos descobriram o caso e tentaram linchá-lo. Foi preciso rapidamente chamar a polícia militar. Na delegacia, Cristiano primeiro negou o crime. Mas depois de ver o vídeo, acabou confessando que só fez porque estava bêbado. Ele falou que ele estava em feito de álcool. Mentira pura. Ele não tinha bebido. Ele é usuário. Ele é usuário. Ele é dependente da maconha. Ele já usou crack, cocaína, mas ele era dependente da maconha. Ana estava separada e a filha tinha apenas dois anos quando Ana começou a namorar com Cristiano. Ele também morava neste mesmo bairro. Ele aceitou cuidar da menina e, trabalhando como pedreiro, ajudava no sustento de casa. A criança gostava tanto do padrasto que começou a chamá-lo de pai. Depois de alguns anos, Ana engravidou de Cristiano. Ela conta que todos viviam como uma família feliz e que ele sempre a tratou muito bem. Quando eu conheci ele, ele era uma pessoa boa, ótima. Tratava super bem, brincalhão. Não tinha que desconfiar nada dele. Nada. E até agora, assim, ele te tratava bem? Bem, bem, normal. Com carinho, me chamava de mozão. Normal, normal. Depois de descobrir o que realmente estava acontecendo dentro da própria casa, Ana começou a entender o porquê Cristiano estava diferente. Quando eu fui morar com ele, a minha menina era pequenininha. Ela gostava de assistir televisão, não deixava. Ela gostava de... Criança come. A gente ia chamar ela de draga. Você parece uma draga. Só come, só come, só come. Mas, uns tempos pra cá, prometendo roupinha, fazendo balança, sabe? Com carinho com ela. Não brigava mais dela, ela ficava de televisão. E nós, Cristiano, tão muito rato. Mas, por meses, a garotinha sentiu medo. Viu naquele homem, que tinha como um pai, a imagem de um monstro. Eu fui no conselho tutelar, já pedi um caminhamento do psicólogo. Vai passar tanto eu como ela, né? Aí nós duas vamos fazer o tratamento. E seguir a vida. Segui em frente. Tchau, 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 tchau.